Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo à edição do Café Consciência. Hoje, a palestrante é o Leandro Lofel e a fita acadêmica é a professora Tiana Kostov, que vai apresentar o palestrante de hoje. Por favor, Tiana. Obrigada, Wilfred. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação ter o Leandro hoje no nosso Café Consciência, versão remota. O Leandro é egresso da nossa pós-graduação na USP. Ele veio para a USP depois de se formar na Universidade Estadual do Norte do Paraná e ele cursou o mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada e depois o doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Medicina aqui da USP em Ribeirão Preto. O Leandro agora está numa transição. Ele tem um pós-doutorado engatilhado na Universidade da Califórnia, em São Diego. Vai trabalhar com uma das maiores sumidades na área de Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, trabalhando com a origem de cordados. E é um prazer enorme hoje receber o Leandro aqui no Café Consciência, onde ele vai conversar um pouco com a gente sobre diversas questões que ele trabalhou durante o doutorado ainda e algumas ideias mais gerais. Não é isso, Leandro? Obrigada, então, por aceitar o nosso convite e boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite de poder estar aqui. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o trabalho que eu desenvolvi durante o doutorado, especificamente o meu primeiro capítulo de doutorado, onde eu busquei acessar a diversidade escondida, através da plasticidade de desenvolvimento, olhando para ambientes complexos, né? Só para entregar um pouco vocês, essas imagens aqui que vocês estão vendo, diferentes cabeças, diferentes tipos de crâneas, não são espécies diferentes, nem populações diferentes. São, na verdade, meio irmãos, que são diferentes simplesmente porque cresceram em ambientes diferentes. Bom, a minha paixão pela biologia, e eu acredito que foi o que instigou muitos cientistas a virem para a biologia, é a questão justamente da variação, essa diversidade de formas e cores que os organismos apresentam. E o interesse, o maior interesse, eu creio, da biologia evolutiva é justamente poder explicar o porquê e como, né? Tamanha diversidade tem surgido, né? Entre os organismos vivos. E desde que eu entrei na graduação, eu tenho buscado compreender um pouco os processos que levam à expressão da variação, especialmente aqueles processos ontogenéticos, né? Por exemplo, como um novo fenótipo pode surgir em um primeiro momento, por exemplo, como que uma pena pode surgir a partir de uma escama, por exemplo, né? Quais os processos ontogenéticos envolvidos nessas transformações, né? A variação, ela não é só algo que encanta a gente, né? Encanta os biólogos, mas ela é muito mais importante que isso. Ela é a matéria-prima da evolução e ela também é um pré-requisito para a evolução, né? Para que a evolução ocorra, seja por seleção natural ou seja de forma neutra, é preciso que exista variação. E o padrão com que a variação é expressa, ele acaba determinando também a direção da evolução. Aqui eu mostro essa variação representada aqui por esse esquema com os peixinhos, né? Diferentes cores, diferentes formatos e tamanhos. E essa variação, ela é um resultado de processos do desenvolvimento, que vão desde os ovos até o desenvolvimento sexual, né? Passando por vários estágios, dependendo dos organismos, como os peixes, por exemplo, vou apresentar um estágio de larval, né? Livre, em direta interação com o ambiente externo. Esse desenvolvimento, ele envolve uma série de interações entre células, tecidos e outras fontes de informação, como estresse mecânico, interação mecânica entre esses tecidos. E ele é regulado por uma intrincada rede de muitos genes que vão regulando esse processo desde o início até ao longo da vida do organismo. Só que, muito além do que essa regulação genética, o ambiente, ele também participa ao longo de todo esse processo de desenvolvimento. E todos os estágios do desenvolvimento são afetados, eles ocorrem dentro de um ambiente, um ambiente que interage com as células, com os tecidos, com os genes, e que, então, vão afetar esse resultado final aqui, que é a expressão da variação fenotípica. E, no meu doutorado, eu foquei em entender essa variação olhando principalmente para o ambiente, o efeito que o ambiente tem nesse produto final, que é a expressão da variação. Uma forma muito didática de a gente entender como que o ambiente afeta a expressão da variação é através das normas de reação. Esse foi um conceito criado por Volterer em 1909, né? Bem antigo. E ele diz respeito às normas de reação do genótipo, ou seja, um genótipo de um indivíduo é capaz de produzir diferentes fenótipos dependendo do ambiente em que o organismo está se desenvolvendo. Então, aqui no eixo Y, a gente tem os valores de fenótipo médio. No eixo X, a gente vai ter um gradiente ambiental. E esse gradiente ambiental aqui, no exemplo que eu estou colocando, ele acaba resultando na presença de três ambientes. O ambiente A, o ambiente B e o ambiente C. Você pode pensar esses três ambientes como diferentes tipos de alimento, mas também você, por exemplo, uma única variável, né? Diferentes tipos de alimento, mas você também pode pensar esse ambiente como variáveis combinadas. Por exemplo, diferentes tipos de ambiente, diferentes tipos de alimentos combinados com a densidade no ambiente A, combinados com temperatura no ambiente B, combinados com corrente, corrente d'água, ou complexidade do substrato no ambiente C. E diferentes linhagens vão representar diferentes normas de reação, né? Diferentes vão mudar, vão apresentar um fenótipo médio diferente de acordo com cada um desses ambientes ao longo do gradiente ambiental. Aqui eu tenho, eu trago para vocês o exemplo de três linhagens, né? Representados por essa seta azul, vermelha e laranja. Cada uma dessas setas representa uma amostra de indivíduos que podem ser diferentes linhagens dentro de uma população, ou de repente diferentes populações dentro de uma espécie. E o que a gente vê é que, por exemplo, no ambiente A aqui, as normas de reação dessas linhagens são muito parecidas. Então, o fenótipo médio que é produzido, ele é praticamente o mesmo para todas essas linhagens. Já no ambiente B, as linhagens laranja e vermelha, elas expressam um fenótipo diferente, que diferem do fenótipo expresso no ambiente A com relação à cor aqui no caso. Já indo para o ambiente C, as linhagens aqui representadas pela seta vermelha, elas expressam um fenótipo ainda mais diferente daqueles expressos no ambiente B e no ambiente A. Já a linhagem laranja, ela apresenta essa plasticidade, essa resposta no ambiente B, entretanto, ela não apresenta essa resposta no ambiente C, significando que esse ambiente, ele não afeta o desenvolvimento dessas características. Já a linhagem azul, ela expressa um único fenótipo independente dos três ambientes em que ela esteja se desenvolvendo, significando que ela tem um desenvolvimento canalizado, não importa a variação ambiental que ocorra, ela sempre vai manifestar esse fenótipo. Então, as populações, elas apresentam normas de reação durante o seu desenvolvimento, e elas variam com relação à responsividade dessas normas de reação, que é dada aqui pela inclinação da reta, retas mais inclinadas mostram maior responsabilidade, responsividade, e normas que não são inclinadas aqui representam menos responsividade, mais canalização, e isso se dá por vários motivos, pela estrutura genética dessas populações, pelo tipo de variação genética que está sendo expressa nesses ambientes, também pode existir uma variação epigenética aqui, que permite liberar maior ou menor variação dependendo do ambiente. Mas uma coisa mais legal das normas de reação, para a gente entender o papel dos genes e do ambiente, é que elas mostram que a expressão da variação fenotípica, ela sempre depende do ambiente em que o indivíduo está se desenvolvendo, mas que a magnitude, o padrão da variação que é exposta, também depende das propriedades inerentes do desenvolvimento do indivíduo, que aqui vão envolver a informação genética, o genótipo, e outros fatores epigenéticos que estão no desenvolvimento. Uma outra ideia que ajuda a gente a apreciar um pouco o papel que o ambiente tem no desenvolvimento e entender um pouco melhor essas normas de reação é a ideia de herança inclusiva, que foi proposta pelo Lalande Etial em 2015, que é uma ideia em que a gente não herda os organismos, eles não herdam apenas genes, apenas informação genética. Na verdade, eles herdam informação epigenética na forma de fenótipos, que são os gametas, que são passados da geração parental para prole, e eles também herdam ambientes de desenvolvimento. Para exemplificar, aqui a gente tem essa figura que mostra bem como que é isso, né? Aqui você tem uma geração parental, né? Os pais que se reproduzem, né? E botam seus ovos, né? Desenvolvem gametas, né? Perdão, liberam gametas, né? Que vão gerar a nova prole. Então, nesse processo, a nova prole é um resultado não apenas da informação genética que está presente nessas células, mas ela é um resultado de toda a informação epigenética, que aqui envolve não só o DNA, mas envolve, por exemplo, proteínas, RNA mensageiros e tantas outras marcações epigenéticas que já estão presentes nos gametas parentais, né? Do macho e da fêmea. E esses processos, eles vão afetar todo o restante do desenvolvimento dos organismos. Além desse fenótipo herdado, né? Na forma de gametas, o indivíduo também vai herdar esses ambientes, por exemplo, o ambiente em que a fêmea escolheu para montar seu ninho, para depositar seus ovos, o ambiente onde esses girinos vão se desenvolver. Então, essa ideia de herança inclusiva, ela nos mostra que nós, os organismos, eles passam informação genética para as outras gerações, mas não apenas informação genética, né? Os organismos passam fenótipos, né? Eles passam gametas, e junto com esses gametas é carregado um monte de informação epigenética que vai afetar o desenvolvimento dos indivíduos e também ambientes de desenvolvimento onde esses indivíduos vão crescer. A Westia Benhardt, ela propõe, inclusive, a ideia de uma continuação fenotípica, que, na verdade, o ciclo de vida do organismo, ele não começa e termina na reprodução. Na verdade, esse ciclo, ele se perpetua gerações por gerações com a continuidade do fenótipo através da transmissão dos gametas. De novo, carregando mais do que informação genética, carregando informação epigenética e os ambientes que são passados para a prole. A partir dessas ideias de que o ambiente tem um papel fundamental na expressão da variação fenotípica, muitos autores têm proposto que a placidade do desenvolvimento tem um papel muito relevante na evolução porque ela tem facilitado a expressão de novos fenótipos e ela tem promovido a diversificação entre as linhagens. Duas leituras altamente recomendadas nesse tema são o livro do Carl Sklipton, acho que é assim que fala, e do Máximo Pigliussi, que é Evolução Fenotípica, uma perspectiva das normas de reação, e o livro da Westia Benhardt, Placidade do Desenvolvimento e Evolução. Esses autores argumentam que a maior parte da origem de novos fenótipos, de modificações fenotíficas, provavelmente elas se dão através de respostas plásticas que são induzidas por mudanças ambientais e que isso é seguido por uma acomodação genética, que eu vou falar um pouquinho a respeito. A Westia Benhardt, ela vai um pouquinho além, fazendo essa afirmação bastante polêmica de que os genes, eles muito provavelmente, eles são muito mais seguidores na mudança evolutiva do que líderes. E ela aponta alguns motivos de por que é mais vantajoso uma evolução iniciada por placidade do que por mutação, né? Ela primeiro mostra que quando uma população é exposta a uma mudança ambiental e manifesta a placidade fenotípica, diversas linhagens dentro dessa população, contendo uma ampla diversidade genética, vão ser expostas. Então, vai haver uma resposta de uma diversidade genética grande daquela população, ao passo que na mudança fenotípica iniciada por mutação, geralmente uma linhagem vai carregar aquela mutação, ou seja, apenas uma porção da população vai expressar o novo fenótipo. Outra coisa que ela coloca é que a probabilidade daquele fenótipo ser funcional, ser ótimo, é muito maior quando ele é induzido por placidade fenotípica em resposta à mudança do ambiente, porque geralmente as respostas elas são alinhadas com as demandas ambientais que induziram essas respostas. E muitas vezes o próprio sinal ambiental que induziu a mudança do fenótipo, ele também funciona como um seletor entre os indivíduos. Também, os fenótipos plásticos eles podem ser repetidamente expressos ao longo das gerações, com quanto que os sinais ambientais persistam. Bom, uma vez que esses novos fenótipos eles são expressos em um novo ambiente e a média fenotípica ela é mudada, esses fenótipos eles podem evoluir porque eles revelam variação genética críptica. E o que que é isso? Se a gente olhar aqui nesse gráfico a gente vai ver que aqui em cima essa linha azul ela representa a média fenotípica e a linha essas linhas vermelhas e verdes representam o efeito aditivo de dois alelos em um locus. Em um locus. A gente vê que nesse ambiente os dois alelos eles têm efeitos similares ou iguais sobre a média fenotípica. contudo, uma vez que o ambiente muda e uma resposta plástica é induzida a média fenotípica da população muda ou seja, novos fenótipos são expressos e o efeito desses alelos que antes era um efeito sobreposto aditivo ele se torna agora expresso ou seja, os alelos eles têm um efeito diferente sobre essa nova média que foi expressa por placidade fenotípica. A gente vê que o alelo aqui representado pela cor vermelha ele tem um efeito muito maior nessa porção aqui de variação expressa do que o alelo verde. A seleção natural ela pode atuar nesse novo fenótipo caso ele se alinhe com as demandas funcionais nesse novo ambiente caso ele seja adaptativo. E aí no caso a seleção ela vai promover uma diferenciação genética dessas populações a partir dos fenótipos que foram expressos por placidade. O nome desse fenômeno é acomodação genética quando as variações induzidas pelo ambiente elas são acomodadas geneticamente ao longo das gerações. A partir dessa ideia de evolução por acomodação genética vários cientistas desenvolveram a hipótese de Plasticity First literalmente Plasticidade Primeiro a ideia de que muito da diversidade fenotípica que é observada entre linhagens monofiléticas ela é resultado de plasticidade fenotípica na na linhagem ancestral. Então colocando assim de uma forma muito simplificada simplificada mesmo nessa hipótese o que muitas vezes os pesquisadores eles buscam é testar se as linhagens ancestrais ou próximas às ancestrais elas são capazes de resgatar o fenótipo de linhagens derivadas né fenótipos derivados quando os indivíduos dessas linhagens ancestrais se desenvolvem nos ambientes na qual essas linhagens se adaptaram e vice vice-versa também eles testam se essas linhagens que apresentam fenótipo derivado quando elas se desenvolvem no ambiente em que a espécie ancestral vive se os fenótipos expressos por placidade eles vão resgatar o padrão fenotípico dessas linhagens ancestrais se esse resgate acontece nas respostas plásticas e se essas respostas elas são alinhadas com as demandas dos organismos nos seus respectivos ambientes isso é um forte sinal de que a praticidade em linhagens ancestrais ela teve um papel na evolução dessas novas características essa hipótese ela tem sido testada em uma quantidade enorme de linhagens tanto de plantas animais invertebrados animais vertebrados inclusive micro-organismos e ela tem sido corroborada aqui só para dar um exemplo espécies de linhagens de peixes onde esse tipo de hipótese a plasticidade primeira tem sido testada e corroborada por exemplo na diversificação trófica em ciclídeos na evolução de polimorfismos dentro de espécies de esganagata estipobex e de arctic chairs então em todas essas linhagens tem aparecido evidência muito forte de que a plasticidade fenotípica ancestral ela promoveu essa diversificação bom apesar de toda essa evidência de que a plasticidade ancestral ela tem fomentado ou facilitado a diversificação entre as linhagens existem muitas questões ainda para serem preenchidas para a gente realmente ter uma pintura clara de como que a plasticidade ela realmente pode afetar a diversidade até mesmo porque muita da plasticidade investigada é uma plasticidade especial ela é adaptativa polifenismo e esse tipo de resposta plástica eles não representa toda a amplitude que existe de variação plástica então no meu trabalho no meu primeiro capítulo eu tentei investigar duas questões importantes que ainda estão em abertas a primeira questão que tem gerado uma discussão muito grande na Evodevo é com relação à capacidade dos processos de desenvolvimento em gerar variação praticamente são as ideias de constrain de que o desenvolvimento ele restringe a evolução versus a ideia de flexibilidade de que o desenvolvimento na verdade ele facilita a evolução com relação à capacidade fenotípica uma questão que ainda continua em aberta aqui voltando de novo para aquele gráfico de normas de reação aqui eu tenho amplitude fenotípica no eixo Y e os ambientes no eixo X uma questão que está em aberta é que quando eu tenho uma linhagem que no seu ambiente normal de desenvolvimento seu ambiente natural por exemplo ela normalmente expressa uma única forma fenotípica se essa espécie ela passar a viver num ambiente novo raro ou estressante qual é a amplitude de variação de novos fenótipos que ela realmente vai produzir será que ela realmente vai produzir novos fenótipos quais direções esses novos fenótipos vão será que eles podem ir para várias direções ou será que eles vão ser restritos sempre para uma direção né quantos fenótipos poderão ser expressos dependendo da quantidade de ambientes em que esse animal se desenvolve então a gente ainda precisa entender como que a plasticidade de desenvolvimento ela facilita enviesa ou restringe a expressão inicial de fenótipos complexos uma outra questão muito pouco explorada é com relação aos ambientes geralmente os estudos de plasticidade fenotípica eles manipulam uma única variável como eu estou mostrando aqui por exemplo tipo de alimento e aí em um ambiente um grupo de organismos recebe o alimento A e o outro recebe o alimento B e aí se mede a variação fenotípica diante dessa mudança nessa única variável que é o alimento só que quando a gente pensa nos organismos vivendo na natureza num ambiente complexo a gente tem que imaginar que as variáveis são muitas e elas são combinadas então pode ser que na natureza esse tipo de alimento esses tipos de alimentos explorados aqui mas combinados com mudanças na posição de forrageamento o local onde o animal come pode induzir um tipo um padrão fenotípico já esse mesmo tipo de alimento interagindo com a densidade no ambiente onde o animal se desenvolve pode induzir um outro padrão fenotípico e o mesmo tipo de alimento interagindo com a temperatura do ambiente pode ainda produzir um padrão fenotípico diferente então a gente ainda precisa entender como que essas respostas de desenvolvimento elas são modeladas por variáveis combinadas em ambientes complexos essas informações elas são muito importantes para a gente entender como que a plasticidade de desenvolvimento ela afeta a evolvabilidade que é a capacidade do sistema de desenvolvimento em produzir fenótipos novos e funcionais e que podem ser selecionados bom eu busquei no meu primeiro capítulo responder essas duas lacunas trazer um pouco explorar essas duas questões que estão em abertas principalmente investigando e descrevendo a magnitude e os padrões das respostas plásticas em ambientes complexos para isso eu usei uma abordagem chamada mapeamento ambiente fenótipo EP-MEP que é análoga à abordagem que a gente já conhece que é mapeamento genótipo fenótipo só que ao invés de manipular os genes e ver o efeito que esses genes tem no fenótipo como é feito no mapeamento genótipo fenótipo aqui eu busco manipular os ambientes de desenvolvimento e medir os fenótipos que são produzidos nesses ambientes então eu comecei a partir de um ambiente de desenvolvimento parental de onde veio a amostra original dos organismos que eu usei eu criei quatro ambientes experimentais de desenvolvimento e as diferentes cores que vocês veem aqui nos círculos elas representam a complexidade ambiental que existe no ambiente parental e a complexidade ambiental que eu criei nesses ambientes experimentais e que difere de certa forma desse ambiente parental a partir do fenótipo que é produzido que é induzido no ambiente parental no ambiente de desenvolvimento parental eu pude medir se os fenótipos produzidos nos ambientes experimentais eles são diferentes desse ambiente parental e eu também busquei entender como que esses fenótipos novos eles se comportam com relação ao espaço fenotípico da população parental para poder criar esses ambientes de desenvolvimento complexo e expor essa variação que pode estar escondida eu busquei manipular três variáveis ambientais de forma combinadas e eu escolhi três variáveis que são relevantes para a ecologia dos peixes assim de forma geral em que peixes de qualquer espécie poderiam encontrar esse tipo de ambiente então de certa forma essa minha abordagem ela difere da plasticidade primeira porque na plasticidade primeira se busca resgatar o ambiente da população da linhagem ancestral ou da linhagem derivada aqui eu não eu não busquei resgatar os ambientes eu busquei criar um ambiente novo é a primeira variável que eu escolhi que é a principal presente nos dois estudos de caso é a posição do substrato de forrajamento onde em um ambiente os peixes eles só poderiam se alimentar e forrajear no fundo enquanto no outro ambiente os peixes eles poderiam apenas forrajear na superfície isso é outra coisa nova que eu trago porque os estudos de placidade com peixes geralmente eles manipulam o tipo de ambiente que o peixe come e pouco é feito com relação a posição em que o peixe se alimenta isso é importante porque principalmente em peixes tem alguns trabalhos mostrando que muitas vezes a morfologia da boca da cabeça desses animais é o melhor preditor do modo de forrajamento desses bichos se eles preferem forrajar no fundo ou na superfície do que do tipo de alimento que eles consomem porque independente do modo de forrajamento e da morfologia eles podem se sobrepor bastante nos itens alimentares a segunda variável que eu manipulei foi a complexidade do substrato onde eu criei um substrato bastante rico complexo com várias pedras e plantas artificiais com várias cores e um substrato totalmente liso homogêneo sem nada um substrato totalmente simples a terceira variável que eu manipulei foi a presença de corrente constante sobre os indivíduos e essas variáveis ambientais elas foram combinadas em dois estudos de caso o primeiro onde eu combinei a posição de forrageamento fundo versus superfície e complexidade do ambiente de forrageamento complexo versus simples e o segundo caso de estudo eu combinei a posição do substrato de novo fundo versus superfície com a presença de corrente um ambiente elótico com corrente constante versus um ambiente lêntico a espécie que eu escolhi para trabalhar foi o megaleporinos macrocefalos eu trabalhei com uma amostra vinda da mesma matriz reprodutiva que eu adquiri uma piscicultura um dos objetivos que levou a gente a trabalhar com uma população de piscicultura é justamente ter um controle genético onde eu sabia quem era o pai quem era a mãe e também um controle ambiental e manter também a saúde desses animais e também ter acesso a grandes quantidades desses animais a reprodução ela foi induzida a partir de injeção hormonal lá na na piscicultura mesmo nós utilizamos uma prole descendente de duas fêmeas cruzando com oito machos a desova ela foi incubada depois ela foi transportada para as poças de crescimento que eles têm lá na na piscicultura e depois de 30 dias quando os indivíduos eles já estavam aptos a receber ração comida comercial a gente trouxe eles para o laboratório eles foram aclimatados e foram distribuídos aleatoriamente envolvendo vários passos de mistura nos aquários experimentais essa mistura que a gente fez e essa distribuição aleatória foi justamente para diminuir qualquer efeito que tivesse com relação a origem parental desses indivíduos para realmente misturar os diferentes genótipos que podem existir ali por causa das duas fêmeas e oito machos para que eles fossem igualmente distribuídos nos aquários uma coisa que eu não comentei aqui mas que eu não coloquei na apresentação mas que eu acho legal comentar aqui é que as mudanças fenotípicas elas só aparecem a partir do quinto mês então realmente os indivíduos no início do tratamento eles eram fenotipicamente todos iguais então a gente tem certeza que os indivíduos eles já não eram diferentes quando eles chegaram para o tratamento outra coisa que a gente testou também é efeito nos aquários e a gente viu que não teve nenhum efeito do aquário sobre essa variação fenotípica que a gente observa a gente também focou no fenótipo da cabeça e eu vou explicar porque que eu preferi olhar a cabeça e não outras características nesse estudo o megaleporinos macrocefalos ele faz parte da família anostomide essa família tem evoluído assim uma diversidade espetacular de morfotipos de cabeça que chega a rivalizar com a diversidade que a gente observa entre ciclídeos e isso é principalmente devido à evolução da posição de diferenças na posição da boca entre as espécies por exemplo a gente tem espécies aqui dentro que vão desde uma boca completamente inferior como observado aqui em cima até espécies com uma boca completamente dorsalizada como vocês podem ver os dentes desse indivíduo eles estão completamente na região dorsal acima da cabeça e a gente pode ver algum desses indivíduos aqui outro fato interessante entre esses dois extremos de posição relativa da boca a gente tem indivíduos que vão desde uma boca subterminal terminal até o torne voltada para cima mas que não são tão extremos como esses mostrados aqui outra característica muito interessante de anostomide é que essa migração da posição da boca ela ocorre durante a ontogenia em algumas espécies onde a larva inicial ela tem uma boca que nesse caso terminal no caso essa espécie que é leporinos reticulatos mas conforme o animal vai crescendo essa boca ela vai migrando até se tornar totalmente inferior entretanto não se sabe nada sobre os mecanismos de desenvolvimento que estão envolvidos nisso muito menos se essas modificações elas respondem ao ambiente o megaleporinos macrocefala além de toda a questão de ser um peixe criado em piscicultura que facilita o nosso estudo ele também tem outra questão legal de que ele apresenta uma boca terminal que é o estágio intermediário aqui na evolução desses diferentes fenótipos né ser um status intermediário entre uma boca totalmente inferior e totalmente dorsal essa espécie também ela tem uma ecologia bem generalista ela não é especializada como as outras espécies então o que é o que torna ela interessante bom agora eu vou falar do design experimental antes de ir para os resultados né esse aqui é o primeiro caso de estudo onde a gente manipulou a posição e a complexidade de substrato aqui no meio onde eu estou apontando com a seta a gente tem a matriz reprodutiva da piscicultura parte desses indivíduos foram levados para o laboratório e aqui olhando nessa parte vertical dois grupos experimentais eles eles foram eles apenas forragearam no fundo durante todo o tratamento eles só recebiam alimento no fundo e aqui nesses indivíduos do lado esquerdo eles só recebiam alimento na superfície olhando aqui no no eixo horizontal dois grupos um de fundo e outro de superfície também se desenvolveram em um ambiente complexo cheio de pedras das plantas realmente o objetivo foi construir uma mini floresta onde o peixe ele pudesse forragear se esconder interagir com essa riqueza de ambientes já nos outros grupos embaixo os grupos que se alimentaram no fundo e na superfície cresceram em um ambiente completamente liso sem nenhuma pista visual local para se esconder nenhum tipo de complexidade os animais eles se desenvolveram nesses ambientes por oito meses antes de se tornarem maduros sexualmente o macrocéfalos ele atinge a maturidade sexual lá por um ano de idade o experimento durou oito meses e o ambiente da piscicultura ele difere desses ambientes que eu montei em alguns aspectos em piscicultura esses peixes eles são criados num sistema semi-intensivo que é um sistema onde o tanque ele é aberto no chão no solo e esse sistema ele une a alimentação natural produzida no lago com a alimentação comercial que é a ração então nesse sistema eles permitem um crescimento controlado de macrófitas que são plantas e também de presenças de invertebrados e outros organismos que são alimento natural do macrocéfalos entretanto esse crescimento ele é controlado o tempo todo então o ambiente de piscicultura ele não apresenta essa complexidade estrutural essa diversidade que eu construí nesses ambientes experimentais e ele também não é tão simples como nesse ambiente aqui experimental e também nesse ambiente o indivíduo ele tem a liberdade de explorar o barranco do lago que é onde o macrocéfilo ele prefere estar em todas as direções do fundo à superfície então os ambientes de desenvolvimento que eu criei eles são diferentes porque o animal ele é obrigado a se alimentar e forrajar ou no fundo ou na superfície segundo caso de estudo eu manipulei a posição do substrato de novo e a presença de corrente então de novo aqui olhando verticalmente no lado esquerdo tem dois grupos onde os indivíduos apenas se alimentaram no fundo e do lado direito dois grupos onde os indivíduos apenas se alimentaram na superfície olhando aqui no eixo horizontal aqui na parte de cima dois grupos um de fundo e um de superfície receberam corrente um fluxo de água contínuo o tempo todo durante os oito meses inclusive na hora de comer esse fluxo ele nunca foi desligado e indivíduos aqui embaixo que não receberam nenhum fluxo de água se desenvolveram num ambiente lêntico a gente também uniformizou a gente também padronizou os substratos para que eles fossem idênticos em todos os grupos experimentais para não ter um efeito do substrato de novo esse ambiente difere do ambiente de piscicultura porque na piscicultura os juvenis as larvas em desenvolvimento elas não são expostas a um fluxo constante para analisar os fenótipos eu usei uma abordagem de morfo espaço usando morfometria geométrica baseada em landmarks onde eu eu analisei tanto a cabeça externa quanto o crânio de indivíduos que foram escaneados a partir desse landmarks eu pude testar as diferenças da forma entre esses indivíduos e também pude testar como esses grupos de indivíduos se distribuem no morfo espaço bom agora eu vou entrar um pouco nos resultados e discutir um pouco as implicações desses resultados nos dois grupos nos dois estudos de caso eu encontrei três principais eixos explicando a maior parte da variação encontrada na cabeça um eixo se relacionou com a posição relativa da boca separando os grupos entre indivíduos que apresentavam uma boca subterminal ou seja a altura da boca é um pouco inferior ao centro dos olhos ou uma boca relativamente upturned voltada para cima onde essa boca é na mesma altura ou voltada para cima da região dos olhos a gente sabe que na natureza algumas espécies de peixes que são upturned eles têm uma magnitude muito maior do que essa entretanto eu discuto esse upturned relacionado com o padrão subterminal induzido pelas condições experimentais o outro eixo de variação ele explicou principalmente a forma dorsal do crânio onde os grupos de indivíduos foram separados entre indivíduos que desenvolveram um rosto mais alongado e uma cabeça mais depressiva que eu chamei convexa deprimida e indivíduos que desenvolveram um rosto mais curto e uma cabeça mais arredondada que eu chamei de côncavo e também a projeção da mandíbula ela diferiu entre os indivíduos separando grupos de indivíduos que mostravam uma mandíbula retrognada onde a porção superior do lábio ela ela se posicionava à frente da porção inferior ou indivíduos prognata onde a porção inferior do lábio se projetava à frente da porção superior do lábio é óbvio que existem outras variações mas essas são as principais tendências né explicando a variação observada o primeiro resultado interessante é que diferentes condições ambientais afetaram padrões fenotípicos diferentes então a variação entre os grupos ela foi principalmente explicada por diferentes tendências fenotípicas de acordo com o ambiente por exemplo no estudo de caso 1 né combinando posição e complexidade a posição relativa da boca subterminal ou turnage ela explicou 43% de toda a variação separando principalmente indivíduos que tinham uma boca subterminal que são aqueles que cresceram no fundo de indivíduos apresentando uma boca turnage né voltada para cima nos indivíduos que cresceram em superfície já no estudo de caso 2 onde eu combinei a posição e o fluxo de água na corrente a principal o principal eixo de variação que explicou também 43% da variação foi a projeção da mandíbula retrognata e prognata onde os indivíduos que cresceram no ambiente sem corrente eles apresentaram esse fenótipo retrognata com o lábio inferior se projetando na frente do lábio superior se projetando na frente do inferior e os indivíduos que cresceram sobre efeito da corrente eles apresentaram essa morfologia prognata isso é bastante interessante porque a gente vê que dependendo da condição ambiental as principais tendências fenotípicas elas são alteradas entre os grupos recentemente alguém me questionou se a projeção da mandíbula ela não está diretamente relacionada com a posição da boca por exemplo indivíduos como a boca upturned tende a ter uma mandíbula prognata mas isso não é verdade aqui nos experimentos e a gente vai ver agora com mais detalhe os padrões fenotípicos aqui eu tenho um gráfico de variável canônica que testa a diferença dos grupos no morfo espaço esse aqui se refere ao estudo de caso 1 aqui no eixo y a gente tem a separação dos grupos com relação a posição relativa da boca onde na no lado esquerdo a gente tem subterminal e no direito upturned e aqui no eixo y a gente tem a separação dos grupos com relação a forma dorsal do crânio onde na parte superior a gente tem indivíduos mostrando um crânio côncavo uma cabeça côncava e embaixo no eixo negativo uma cabeça convexa a gente já observa aqui que o grupo controle que é o da piscicultura esse preto aqui de pontinhos pontinhos pretos ele difere já na posição do morfo espaço de todos os grupos experimentais com relação a esses eixos de variação aqui em rosa a gente tem o grupo de superfície simples em vermelho superfície complexa em azul claro o fundo simples em verde claro em verde o fundo complexo os indivíduos de superfície simples e complexa eles convergem aqui no primeiro eixo na região opthornade porque todos os indivíduos que se desenvolveram na superfície apresentaram uma posição de boca opthornade entretanto os dois grupos eles diferem com relação a forma dorsal do crânio onde o grupo que cresceu na superfície complexa ele apresenta essa forma da cabeça côncava mais arredondada e encurtada ao passo que o indivíduo que cresceu na superfície simples ele apresenta uma cabeça mais convexa já com relação aos grupos de fundo eles convergem também são as respostas aqui ambos apresentando uma boca subterminal entretanto eles divergem com relação ao eixo ao eixo da forma dorsal do crânio também com superfície com fundo simples apresentando uma cabeça mais côncava e o fundo complexo uma cabeça convexa bom como vocês perceberam aqui na foto essa seta branca ela indica a posição relativa da boca com relação aos olhos e a seta preta aqui ela indica nas fotos a forma da cabeça com relação à projeção da mandíbula eu não vou mostrar aqui mas a gente vê aquela questão da prognata e retrognata o grupo de superfície complexa que apresentou uma boca opternid ele apresenta também uma projeção da mandíbula retrognata com a parte superior do lábio projetando sobre a parte inferior já o grupo de superfície simples ele apresenta um fenótipo prognata e aqui é bem pronunciado esse prognatismo onde a parte inferior do lábio ela se projeta à frente da parte superior então a projeção da mandíbula ela independe da posição de forrageamento do grupo e aqui por último eu tenho os indivíduos de psicocultura e eles apresentaram tanto um fenótipo intermediário com relação à posição relativa da boca ou seja mais voltado para terminal quando comparado com os grupos de fundo e superfície e ele também apresenta uma forma da cabeça bem deprimida aqui bem côncava isso é interessante porque esse é justamente um fenótipo apresentado pelo megaleporinos macrocéfalos uma boca terminal e uma cabeça mais convexa aqui aqui agora vou descrever rapidamente o estudo de caso dois as tendências fenotípicas aqui em preto de novo eu tenho o grupo controle nesse azul mais claro aqui do lado direito eu tenho o fundo concorrente em laranja eu tenho a superfície concorrente em amarelo eu tenho a superfície sem corrente e em azul eu tenho nesse azul mais escuro eu tenho o fundo sem corrente aqui o principal eixo é a projeção da mandíbula e o segundo principal eixo aqui no Y é a posição relativa da boca os grupos que se desenvolveram na corrente eles convergem aqui numa numa projeção prognata da mandíbula e a gente pode ver aqui nesses wireframes de que realmente o prognatismo ele é bem pronunciado e de novo ele independe dos animais terem uma boca subterminal ou opternate e com relação à posição relativa da boca o animal que se desenvolveu na superfície desenvolveu uma boca opternate independente da corrente e o que se desenvolveu no fundo apresenta uma boca subterminal independente da corrente aqui do lado esquerdo eu tenho os indivíduos que se desenvolveram em um ambiente sem corrente eles convergem aqui nessa projeção retrognata com o lábio superior se projetando à frente do inferior e também independente da outra variável eles vão desenvolver uma boca opternate ou subterminal de acordo com a sua posição de forrajamento na superfície ou no fundo mais uma vez o grupo de psicocultura ele apresenta os mesmos eixos fenotípicos ele apresenta um perfil retrognata com relação à mandíbula onde o lábio superior se projeta à frente da inferior e ele também fica numa posição meio que intermediário aqui dá a impressão de que ele está um pouco indo para a direção dos grupos de superfície opternate entretanto a média dele é diferente eu não estou mostrando o gráfico aqui agora mas a média dele é diferente dos outros grupos e ele realmente ocupa uma posição mais intermediária apresentando uma boca mais terminal quando comparado com os grupos de fundo e superfície além das tendências fenotípicas como vocês podem ver cada grupo ele combina um conjunto de tendências fenotípicas com o que faz com que eles sejam únicos no final que eles apresentem morfologias que são únicas quando a gente reúne todos esses eixos de variação a gente também testou para os dois estudos se a forma média da cabeça e a posição que eles ocupam no morfo espaço realmente é diferente para testar a diferença na forma média onde a gente usou uma perma nova usando a coordenada dos procrustes e esse teste mostrou que os grupos eles diferem entre si os grupos experimentais e também diferem com relação ao controle com relação à forma média da cabeça e nenhum desses grupos eles se sobrepõem no espaço fenotípico ou seja eles ocupam posições diferentes no morfo espaço essa análise ela foi feita usando todos os scores dos componentes principais então combinando todas essas fontes de evidência mais o que eu descrevi aqui eu concluo que essas respostas plásticas na verdade elas representam novos morfotipos de cabeça que previamente estavam escondidos na população de psicultura Apenas aqui para mostrar para vocês de forma bem formal a variação aqui presente nos crânios aqui são os grupos de fluxo fundo com fluxo aqui em azul e superfície com fluxo em laranja aqui é o caso de estudo da complexidade e posição e eu quero enfatizar só aqui rapidamente essa diferença marcante no fenótipo dos indivíduos que cresceram sob fluxo primeiro esse prognatismo aqui bem enfatizado que eles apresentam quando a gente compara com os indivíduos dos outros tratamentos do outro caso de estudo e outra característica interessantíssima é que os indivíduos da superfície com fluxo eles desenvolveram um rosto mais curto quando a gente compara não só com os indivíduos de fundo quando a gente compara também com os indivíduos do outro caso de estudo sem falar várias modificações no chondrocrânio que a gente observa por exemplo no fundo com fluxo quando comparado com com os outros indivíduos bom isso aqui foi só para ilustrar eu tenho as análises dessas diferenças mas eu não vou mostrar aqui agora é realmente só para vocês terem uma ideia da diversidade que foi expressa nesses crânios é bem visível aqui olhando essas imagens e as estruturas internas do crânio elas foram afetadas por diferentes sinais ambientais por exemplo o conjunto formado aqui pelo mandibular pelo quadrado e pelo opérculo elas foram afetadas principalmente pela posição de forrajamento a gente vê que os grupos de fundo aqui eles convergem no eixo positivo enquanto os grupos de superfície eles convergem aqui no eixo negativo e isso independente da presença de fluxo de água já o condrocrânio ele respondeu não para a posição de forrajamento mas para a presença de fluxo de água o condrocrânio é essa região aqui mais dorsal que abriga o cérebro dos peixes e os olhos ele respondeu a presença de fluxo de corrente não com a mesma magnitude dos outros elementos mas de forma significativa onde os indivíduos que se desenvolveram no fluxo eles convergem aqui no eixo de variação positiva enquanto os indivíduos que se desenvolveram no ambiente lente sem corrente eles convergem aqui no eixo negativo então os elementos internos do crânio eles responderam de forma diferente para as variáveis ambientais qual que seria o significado evolutivo dessas mudanças que foram induzidas cada um desses fenótipos desses morfotipos plásticos associados ao seu ambiente eles representam aquilo que a literatura chama de normas de reação escondidas e essas normas de reação escondidas elas representam o potencial de variação que aqui nesse caso a população de piscicultura carrega mas que no contexto ambiental em que esses indivíduos estão ela não é expressa mas no momento em que o indivíduo ele vai para um novo contexto ambiental toda essa diversidade ela é expressa e conforme eu já discuti novos fenótipos podem liberar efeitos alérgicos que não são visíveis no ambiente ancestral e esse novo fenótipo sob seleção pode levar a uma rápida divergência genética entre as populações e também facilitar a evolução de adaptações entretanto o nosso estudo foi como a população de piscicultura a gente não olhou as populações naturais de megaliporinos macrocéfalas então fica a pergunta será que essas populações elas têm esse potencial de variação inerente bom os nossos resultados aqui com uma amostra restrita de piscicultura eles sugerem que sim que se essas respostas forem investigadas provavelmente essas populações naturais elas elas carregam esse potencial crítico né para a produção de novos fenótipos outra implicação muito interessante que esse estudo traz é com relação ao desenho experimental para se investigar o efeito do ambiente sobre o fenótipo é a gente percebe que cada padrão fenotípico cada morfotipo de cabeça ele é expresso em um ambiente particular isso significa e cada um desses ambientes ele tem variáveis combinadas isso significa que quando se manipula apenas uma variável ambiental você está vendo apenas uma porção da variação escondida nos processos de desenvolvimento utilizando apenas uma variável você pode então mascarar toda a capacidade de variação que é escondida nos processos de desenvolvimento isso pode levar a uma interpretação um pouco enviesada sobre o que é possível ou não de se produzir através da capacidade outra coisa é que manipulando apenas uma variável você ignora a complexidade do mundo real do ambiente em que o animal está se desenvolvendo onde ele está recebendo um monte de sinais tanto do ambiente biótico quanto abiótico isso é muito importante para aquelas trabalhos que investigam a capacidade como um promotor da origem de nossos fenótipos e evolução da diversidade então a gente precisa urgentemente começar a desenvolver trabalhos que investigam variáveis ambientais de forma combinada para a gente realmente ter um acesso real a essas respostas e poder prever o que é possível o que não é possível de ser produzido por capacidade outra implicação interessante dos resultados desse trabalho é o viés ambiental e os efeitos canalizadores geralmente quando a gente a gente ou um pesquisador ele encontra uma população na natureza cujos indivíduos eles divergem da outra população a primeira interpretação é que essa diferença ela se deve à seleção passada e que essas diferenças fenotípicas elas são estruturadas geneticamente e canalizadas porque elas foram geradas por seleção só que indivíduos podem ser diferentes simplesmente porque eles estão crescendo em um ambiente diferente e o ambiente canaliza e ele enviesa o padrão fenotípico que vai ser expressa isso é claramente mostrado aqui nos resultados com os pesquisadores onde duas amostras de duas gerações diferentes desenvolvem o mesmo fenótipo mostrando que sugerindo que esses ambientes são bastante canalizados e também é mostrado nos meus resultados por exemplo independente da complexidade do substrato independente da presença de corrente d'água indivíduos que se desenvolvem se alimentando no fundo ou na superfície eles vão desenvolver uma boca subterminal ou no estudo de caso 2 independente da posição de forrajamento indivíduos que se desenvolvem com a presença de fluxo de água vão desenvolver um fenótipo prognata então isso mostra como que o ambiente ele enviesa o padrão fenotípico que é express bom como eu comentei pra vocês o megaleporinus ele faz parte da família anastomíde que apresenta uma diversidade espetacular de morfotipos de cabeça isso é muito relacionado com a evolução de bocas inferior terminal e dorsal desses grupos quando a gente olha aqui o espaço fenotípico de anastomíde que é circulado por esse círculo vermelho comparando com outras famílias dentro de anastomóide que é uma super família a gente vê que a diversidade fenotípica de anastomíde realmente ela é muito maior do que em outras famílias combinadas justamente pela evolução desses morfotipos de cabeça impulsionados por essas mudanças na posição relativa da boca então e no caso de megaleporinos macrocéfalo como eu disse ele apresenta uma boca terminal que é o estágio aqui intermediário nesse contexto eu realizei uma pca filogenética para poder investigar o que esses morfotipos plásticos representam no espaço fenotípico de anastomíde usei o megaleporinos macrocéfalo dos meus grupos experimentais mais 14 espécies e 7 gêneros representando os principais morfotipos encontrados em anastomíde utilizei 4 espécies de megaleporinos uma espécie apresentando boca terminal que é o diavusul e 3 espécies apresentando boca subterminal o elongatus obtusides obtusidens e o reynardit o obtusides apresenta a boca mais inferior entre essas 3 espécies também utilizei espécies de gêneros que apresentam uma boca inferior leporelos leporinos reticulatos e esquizodonas e também utilizei indivíduos que apresentam uma boca superior ou tornade que são duas espécies do gênero lemulita e uma espécie que apresenta uma boca totalmente dorsalizada que é o pseudanus trimaculatus usei mais espécies mas aqui são para representar os principais é muito importante a gente ter em mente que essas diferentes posições da boca elas estão associadas com diferentes modos de alimentação por exemplo os indivíduos que tem uma boca inferior a forragear voltado para o fundo para a região de fundo explorando os sedimentos já esses indivíduos com a boca dorsalizada não é que eles necessariamente vão explorar a superfície mas eles tendem a ter um modo de forjamento voltado para cima face up como aqui é mostrado nessa foto do pseudanus aqui forrageando nessa madeira inclusive esses indivíduos de boca dorsal quando eles são obrigados a se alimentar no fundo eles chegam a ficar completamente de ponta cabeça justamente por ter essa boca dorsalizada a primeira coisa que eu testei foi a magnitude de diferenças eu queria saber se no contexto filogenético de anostomia de os meus tratamentos experimentais eles iam manter grandes diferenças de grandes diferenças na magnitude da da cabeça e se eles iriam ocupar espaços diferentes então para isso eu fiz uma perma nova usando a distância dos procrustes e também os cordas componentes principais da da PCA filogenética e o que eu encontrei nos dois estudos casos é que mesmo no contexto de anostomide os morfotipos plásticos eles diferem entre si e diferem das outras espécies de anostomide bom a gente pode pensar ah mas é lógico que as espécies diferentes entre si elas vão ser diferentes não não é verdade por exemplo pelo menos para os dados que eu investiguei aqui a amostra que eu que eu medi é essas três espécies de megaleporinos é que apresentam essa boca mais subterminal elas não diferiram na PCA filogenética é nem com relação a magnitude diferença da forma nem com relação a ocupação do do morfo espaço olhando olhando todos os scores dos PCs ao passo que elas diferem dos morfotipos plásticos então esses resultados eles sugerem que a magnitude que foi induzida pelos ambientes de desenvolvimento ela é comparável à diferença que existe entre espécies dentro do gênero megaleporinos olhando aqui o gráfico de PCA filogenética a gente consegue ter uma ideia da tendência fenotípica aqui na esquerda eu tenho aqui os meus grupos experimentais do estudo de caso 1 aqui em vermelho o fundo simples aqui em azul o fundo complexo em preto a superfície complexa em rosa a superfície simples e aqui mais à direita no eixo positivo eu tenho todos os indivíduos as espécies que eu usei e cada cor representa um gênero diferente aqui em verde eu tenho as espécies do gênero megaleporinos no eixo 1 a gente vê que os grupos experimentais diferem de todas as outras espécies por ter um crânio uma cabeça mais profunda dorso-ventralmente e mais curta anteriormente entretanto o padrão mais interessante a gente encontra com relação ao PC2 que é aqui no eixo Y pois o PC2 ele mostra aqui no eixo positivo as mudanças na posição relativa da boca onde todos os indivíduos que ocuparam essa região aqui positiva do PC2 são espécies com boca subterminal inferior que exploram o fundo enquanto que todas as espécies e grupos que ocuparam aqui o eixo negativo do PC2 são ocupadas por espécies que tem uma boca obturna ou dorsal e o que a gente vê é que os grupos experimentais eles resgatam esses fenótipos o fundo simples e o fundo complexo especialmente o fundo simples ele vai em direção à região do morfo espaço ocupado pelas espécies com boca subterminal enquanto que o grupo de superfície simples ele diverge em direção às espécies que tem boca obturna isso significa que as mudanças plásticas elas resgataram padrões fenotípicos que são observados em gêneros diferentes lembrando que na natureza megaleporinos macrocefalos tem uma boca terminal isso sugere que a placidade de desenvolvimento ela pode facilitar a transição fenotípica para diferentes porções no morfo espaço aproximando para diferentes grupos taxonômicos dentro de anocitomide isso também sugere que a placidade de desenvolvimento ela pode ter contribuído com a diversidade fenotípica observada em anocitomide entretanto isso demanda uma análise de diferentes espécies numa abordagem comparativa entretanto a gente tem alguns motivos para pensar que a placidade pode ter favorecido essa diversificação por exemplo megaleporinos ele na natureza ele apresenta essa boca subterminal e ele tende a forragear em todas as alturas da coluna da água associados ao barranco ele tem um modo de forrageamento que é face ford que ele forrageia voltado para frente por isso até dessa boca dessa boca terminal ou seja os ambientes de desenvolvimento aqui onde um indivíduo é forçado a comer no fundo ou forragear na superfície ele não representa o modo natural de macrocéfalo especialmente com relação a ser obrigatório os nossos experimentos obrigaram o animal a fazer isso entretanto esses ambientes eles podem representar o modo de forrajamento de espécies que apresentam essa boca subterminal tanto que o fenótipo expresso nesses grupos é a boca subterminal a mesma coisa vale para as espécies que apresentam a boca que na natureza tende a preferir forragear com esse modo voltado com a face voltada para cima interessante é que os indivíduos que cresceram nesse ambiente eles desenvolveram esse padrão de boca upturned que não existe em megaleporinos no gênero megaleporinos ou seja boca upturned não tem evoluído dentro desse gênero entretanto ele é expresso aqui por esses tratamentos isso pode explicar por que que os grupos experimentais eles apresentam uma maior magnitude de diferença quando comparado entre si quando comparado com as espécies de megaleporinos ou seja ser forçado a forragear num modo que não representa o natural encontrado pode ter revelado uma variação que permitiu a ocupação de um espaço fenotípico que não tem sido ocupado ainda dentro de de megaleporinos entretanto como eu disse é preciso maiores investigações tanto nas espécies quanto nas populações por último já estou encerrando a gente viu que a mudança da posição relativa da boca ela ocorre ao longo da ontogenia e que a gente não tem dados sobre os mecanismos de desenvolvimento que regulam isso até agora entretanto o nosso trabalho ele mostra que essa migração da posição relativa da boca ela é plástica ela pode ser modificada pelo ambiente em que o indivíduo está crescendo conclusão a abordagem aplicada nesse estudo que é o mapeamento ambiente fenótipo ela cumpriu seu objetivo e realmente mostrou um potencial plástico escondido na população de piscicultura a gente viu que a quantidade a direção dessa diversidade expressa ela depende diretamente da estrutura do ambiente de desenvolvimento uma vez liberada elas permitem com que as linhagens se expandam rapidamente pelo morfo espaço inclusive se aproximando em espécies diferentes se esses fenótipos eles forem alinhados com as demandas ambientais essas respostas elas podem facilitar a evolução de novas adaptações especialmente por revelar a variação genética crítica e os novos resultados sugerem que a capacidade de desenvolvimento ela pode ter sido facilitada a diversificação dos morfotipos observados em anostomíde entretanto para testar essa hipótese é preciso então uma bordagem comparativa né utilizando diferentes espécies do grupo esse trabalho foi realizado sobre a orientação da professora doutora Tiana Kolsdorf no laboratório de evolução e biologia integrativa é financiado pela pela CAPS eu acabei esquecendo de colocar aqui mas eu eu usei espécies para PCA filogenética espécies do LIRP então eu agradeço também todo o apoio que eu tenho recebido da equipe do LIRP do professor Flávio Botman que foi meu orientador do André que sempre conversou bastante comigo e todos o pessoal do LIRP que tem me ajudado eu agradeço muito obrigado obrigado Leandro pela palestra uma palestra com muitas informações muitos dados e estamos perguntas comentários pelo chat e cobrir o tempo eu tenho uma pergunta então vou começar então você mesmo abordou a questão da variação fenotípica na população natural da espécie que você estudou e na minha pergunta é qual a destruição geográfica da espécie eu sou teólogo não sei nada sobre a espécie e se na literatura existe alguma indicação de alguma variação fenotípica relatada ou qual a situação da espécie natural se não me falha a memória o Megaleporinus macrocéfalo ele é natural da bacia do prata se eu não me engano eu sei que ele ocorre em diferentes biomas como pantanal e restinga também e me parece que com as pisciculturas agora essa espécie ela está se espalhando bastante principalmente porque ela escapa da piscicultura e acaba invadindo outros ambientes infelizmente eu não consegui encontrar nenhum trabalho formal descrevendo a variação que existe entre as populações aliás eu não consegui encontrar nenhum trabalho descrevendo o desenvolvimento desses animais na natureza infelizmente a gente carece de muitos trabalhos de história de vida sobre essas espécies mas em conversa com um especialista em Megaleporinus que inclusive foi da minha banca ele me garantiu que essa variação ela é encontrada nas populações naturais mas a variação induzida por esses experimentos ela é muito maior do que a que ele tem visto na natureza então a variação ela é presente Obrigado A gente tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta também Só vai Posso fazer? Pode Muito legal a palestra Leandro Parabéns pelo trabalho Obrigado Essa parte de desenvolvimento e plasticidade é uma parte que eu não me aprofundei não tenho muito contato então mas eu tenho eu fico tentando pensar no que você falou que já vem desde a West Everhardt possivelmente de antes de como que essa plasticidade fenotípica pode gerar a diversidade desse grupo que você falou pode ter sido pode ter ajudado a gerar a diversidade desse grupo Sim E pra mim eu não consigo criar um contexto na minha cabeça que ligue tudo isso numa explicação de seleção natural ou de evolução porque a gente tá acostumado a pensar em seleção natural às vezes agindo sobre o indivíduo né você pensa mas ali não tem como agir no indivíduo todos os indivíduos tem essa plasticidade eu não consigo fazer essa ponte assim sabe eu acho que você falou um pouco disso mas eu ainda não consegui ligar eu queria pedir assim se você pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso como é que essa plasticidade vai gerar vai passar dos processos micro evolutivos pros macro evolutivos né gerando uma diversidade de espécies diversidade morfológica assim Então essa questão da herdabilidade das normas de reação essa questão da variação entre os indivíduos e variação genética nas normas de reação ela foi muito investigada principalmente no final dos anos 90 início dos anos 2000 hoje esse é um tema meio que fechado já dentro da biologia do desenvolvimento os indivíduos dentro da população eles são diversos geneticamente então a resposta plástica também varia entre os indivíduos por exemplo quando o ambiente muda nem todos os indivíduos eles vão responder na mesma direção e algumas dessas respostas plásticas elas não necessariamente são ótimas elas não necessariamente melhoram o funcionamento então assim na verdade é como a expressão genética né uma mutação surge os indivíduos variam mas nem todos os indivíduos eles vão variar de forma igual por exemplo em estudos de manipulação genética envolvendo grupos de indivíduos existe um problema chamado penetrância porque nem sempre aquela mutação induzida ela tem um efeito igual em todos os indivíduos entendeu então isso é um problema que existe até na variação genética é que a gente acha que mudou o gene mudou o fenótipo ele vai ser expresso ele vai ele vai estar lá não a expressão genética ela depende do ambiente e ela depende dos outros genes que o indivíduo carrega tendo esse efeito de penetrância na plasticidade acontece a mesma coisa os indivíduos eles variam com relação a resposta plástica essas respostas variam com relação ao quanto elas ajudam na sobrevivência e reprodução dos indivíduos ou não então elas expõem essa variação genética crítica como eu expliquei então na verdade elas até facilitam essa modificação fenotípica dentro de uma população ou entre populações eu não sei se eu consegui responder acho que sim daria ah obrigado daria pra dizer então que assim seria possível que a seleção atuasse na maior ou menor plasticidade de indivíduos pode inclusive tem um experimento se eu não me engano a autora é a Suzuki com um polifenismo em lagartas se eu não me engano um polifenismo de cor onde ela conseguiu selecionar três linhagens né é é esse polifenismo é uma lagarta preta e uma lagarta verde se eu não me engano e ela conseguiu selecionar uma linhagem é onde os indivíduos só expressavam esse fenótipo verde uma outra linhagem onde os indivíduos só expressavam o fenótipo preto e uma outra linhagem onde a plasticidade era mantida então quando a temperatura mudava os indivíduos conseguiam expressar esses esses dois fenótipos e isso tudo por seleção em laboratório mostrando que realmente essa plasticidade ela pode evoluir por seleção mas uma coisa que eu acho importante colocar é que a expressão depende do ambiente então se um ambiente ele for persistente ao longo das gerações aquele fenótipo ele vai sempre sendo induzido mesmo que ele não represente uma vantagem nova de cara talvez o fenótipo ele pode até ser um pouco deletério mas a gente sabe que nem sempre a seleção é forte então indivíduos que não estão no ótimo também podem sobreviver e persistir nos ambientes então especialmente se a população for pequena outros fatores por exemplo como a deriva e o efeito do fundador também podem induzir essa evolução então a gente não precisa pensar só em seleção natural como o principal fator aí guiando muito obrigado eu que agradeço bom chegou uma pergunta do Diego estou coletando na tela você menciona a perda de informação quando se manipula apenas uma variável como saber a quantidade de variáveis manipuláveis para obter uma boa representatividade e respostas práticas eu acho que bom como eu comentei não tem muitos estudos fazendo isso o padrão que a gente encontra são estudos que manipulam uma variável até pela facilidade porque a facilidade em analisar os dados a facilidade em manter esses animais no laboratório eu diria que vai depender da sua pergunta e vai depender dos recursos que você tem também no laboratório de criar N ambientes com N variáveis para poder investigar e também modelos estatísticos para poder analisar esses cenótipos eu não sei se a Tiana quer complementar isso eu acho que seria interessante eu posso comentar que eu acho que tem um desafio que quando quando você quer olhar para quantidade de informação integrada a ideia é integrando então o espaço de resposta fenotípica assim como o espaço ecológico ele vai ficando multidimensional né quando a gente pensa por exemplo nesses experimentos que o Leandro descreveu quando a gente integra duas variáveis fazendo isso em duplicata ou triplicata a gente já está pensando em né 8 a 12 aquários simultaneamente com toneladas de peixes distribuídos né poderiam ser geridos também né então um dos desafios de trabalhar com as variáveis com essa integração de variáveis né manipulando é que o efeito é escalonado né a gente precisa trabalhar sempre com réplicas né as réplicas técnicas né das das condições experimentais né mas a gente vai aí a ideia é que você vá escalonando de tal maneira que você você tenha todas as combinações possíveis percebe representadas naquele experimento então se eu estou trabalhando com duas variáveis a gente já tem esse cenário de oito condições né quando eu vou trabalhar com três mexendo com todas as representações as combinações possíveis isso começa a escalonar né então eu acho que existe um balanço aí que ele é um balanço entre aquilo que seria o ideal em termos de representatividade versus o que é possível com né o tamanho amostral adequado o número de réplicas ideais então é um balanço que ele é um balanço experimental na verdade quase né se eu for responder qual é a quantidade de variáveis manipuláveis para ter uma boa representatividade eu diria quanto mais melhor mas existe um limite porque quanto mais melhor ele passa a ser impossível do ponto de vista prático mesmo né os trabalhos que o Leandro né os estudos que o Leandro apresentou assim como né os que os outros trabalhos que a gente fez também com a Nostomite né que foi o trabalho publicado em 2019 são os primeiros trabalhos que fazem explicitamente essa integração de sinais ambientais no estudo de plasticidade do desenvolvimento em peixes né então eles inovam e a gente só está integrando duas né dois sinais ambientais então nessa integração de dois sinais ambientais já tem uma inovação dentro desse contexto né que é o contexto de manipular de maneira integrada para inferir as respostas plásticas do desenvolvimento né então é desafiador mas eu acho que é possível que a gente atinja aí um ponto onde a gente começa a manipular né de maneira integrada três quatro variáveis né e aí eu acho que o que pode ser interessante é mexer com variáveis que elas representam efetivamente sinais que são sinais bastante diferentes né então quando a gente manipula complexidade concorrente com o tipo de alimento são sinais bastante diferentes né temperatura com né enfim de novo tipo de alimento a gente está trabalhando com sinais ambientais que eles talvez ampliem ou maximizem a diversidade eu vou chamar de ecológica ou ambiental talvez seria o melhor né a diversidade ambiental existente né quando eu começo a mexer com parâmetros que eles são muito associados talvez eu esteja pegando uma porção mais restrita né do dessa magnitude aí dos sinais ambientais existentes nos ambientes naturais ok mais alguma pergunta se não então agradeço agradeço a presença de todos a participação das pessoas sem perguntas agradeço Leandro pela palestra bastante informativa e gostaria então convidar todo mundo a próxima palestra da semana que vem eu quero agradecer mais uma vez o convite foi muito legal aqui estar podendo conversar com vocês de novo e apresentar um pouco do meu trabalho ok tchau 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 tchau